Irmãos, todas as mensagens são importantes, mas eu gosto às vezes de frisar quando a gente sente que tem algo que precisa nos mover coletivamente, que não é exclusivo para uma outra pessoa, mas sabe aquele assunto que desafia todos nós, abra sua Bíblia em João capítulo 17 e nós vamos ler o capítulo todo, irmãos esse capítulo é muito conhecido daqueles que já amam a palavra do Senhor, é a famosa oração sacerdotal de Jesus ou oração intercessória, Jesus celebra o culto de Páscoa um pouco antes de ser crucificado, antes de ser preso e ele termina ali a sua pregação, ele faz uma última oração, eles vão para o Getsemane, e ali meus irmãos, na verdade um pouco antes de ir para o Getsemane, perdão, ele termina a oração e vai para lá, é no finalzinho do culto mesmo, ele faz essa oração, e meus irmãos essa oração nos ensina muita coisa a respeito de relacionamento com Deus, a maneira como ele fala com o Pai e nos traz grandes revelações, que é o assunto da mensagem dessa noite, o que estava preocupando Jesus a respeito de nós, do nosso futuro, vamos ler juntos, João capítulo 17, lemos assim, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado, que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes, compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, amém meus irmãos, você pode orar pela minha vida, e orar também pela sua vida? Pai, fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir, que eu diminui, que o Senhor cresça, que o Senhor seja ouvido nesta noite, que o teu nome seja glorificado sobre todo nome, e que tudo aquilo que está no teu coração a respeito desta noite, desta mensagem, venha-se cumprir, e que até aqueles que vão ouvir esta mensagem em outro momento, sintam poderosamente a tua presença, entendam o teu ensino, e deem a resposta que o Senhor espera, eu peço meu Pai por aqueles que nos acompanham, de ambientes com muita distração, eu peço que todas as distrações caiam por terra, que o teu Espírito de paz reine sobre cada criança neste momento, que as crianças consigam prestar atenção também na mensagem, que a distração de celular e outras coisas possa desaparecer, e que todos consigam estar completamente na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, quando eu oro, da gente estar completamente na presença de Deus, é porque às vezes a gente está prestando culto ao Senhor, mas um pedaço da gente está em outro lugar, não é verdade? Uma parte da nossa cabeça está lá em outro canto, mas a gente deve se achegar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, esse é o meu desafio para você, se apresenta com todo o seu coração diante do Senhor, porque como eu disse, a mensagem é importante. Aqui nós temos a oração sacerdotal de Jesus, como eu vinha dizendo para vocês antes da leitura do texto, e meus irmãos, ele trata aqui da sua existência eterna, de antes da fundação do mundo, da glória, que ele já tinha ali junto ao Pai, ele trata da vida eterna que ele veio para entregar à humanidade, ele explica que vida eterna é essa. Mas o assunto que é mais falado e mais repetido nessa oração, nessa conversa de Jesus com o Pai, é que Ele está conversando a meu respeito, e a seu respeito, você que se considera discípulo de Jesus. Ele repete muito uma expressão aqui no texto, que é assim, aqueles que o Senhor me deu, repararam isso? E quando Ele fala isso, Ele está se referindo aos seus discípulos, mas num dado momento da mensagem, meus irmãos, Ele vai falar a respeito daqueles, da oração dEle, Ele vai falar a respeito daqueles que um dia iriam crer nele. Ele estava falando de Paulo, que nesse momento nem era nada. Ele estava falando dos irmãos que saíram espalhando gerações depois, e copiando a Bíblia. Ele estava falando dos missionários que vieram para a América. Ele estava falando dos missionários que vieram para o Brasil. Ele estava falando das pessoas que plantaram essa igreja aqui. Ele estava falando da sua vida. Você que, por causa da palavra de Deus, creu em Jesus. E o que será que Ele estava orando a nosso respeito? Eu quero que você leia comigo o verso de número 9. Deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai parar para prestar atenção em algumas coisas. O verso 9 diz assim, É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deixem, porque são teus. Eu quero que de cara a gente preste atenção nesse foco da oração de Jesus. Ele não só diz que ora por nós, mas Ele diz o seguinte, Eu não oro pelo mundo. Irmãos, esse pedaço me chamou a atenção. Eu conheço esse texto, já preguei nesse texto, muitas e muitas vezes. Mas eu achei interessante Jesus fazer esse recorte. A minha prioridade não é o mundo, não. Como assim, Ele não amou o mundo? Presta atenção, você vai entender até o final da mensagem. Mas a prioridade de Jesus não é o mundo. A prioridade de Jesus, meus irmãos, somos nós. E é isso que a gente precisa entender num primeiro momento, porque, para mim, isso não vale só para aqueles discípulos daquela época. Isso vale para a gente. O mundo todo está passando por grande prova, por grande tribulação. Deus ama a todos. Mas existe uma preocupação em Cristo a nosso respeito, porque todo o restante do mundo depende do que acontece a partir de nós. o plano de Deus passa por meio da igreja dEle. Todo o restante, o mundo inteiro é alvo do amor de Deus, sim. Mas a oração de Jesus, e vocês vão entender porquê, passa primeiramente por aqueles que são chamados igreja dEle. Por aqueles que o Pai deu a Ele, os seus discípulos. E qual é a preocupação dEle a nosso respeito, o que Ele está pedindo a nosso respeito? Eu quero que você leia comigo os versos 11, 12, depois o 15, que diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deixe, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome, que me deixe, que me deixe, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o Filho da Perdição. Agora leia comigo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A oração de Jesus, a nosso respeito, nesse momento em que Ele estava consumando o Seu ministério na Terra, Ele diz isso no texto, que Ele tinha finalizado essa etapa, a preocupação dEle em orar ao Pai, inclusive por toda a descendência dos Seus filhos na fé, todos aqueles que iriam crer é, que o Pai guarde eles do mal. Jesus quer guardar você do mal, você pode dar um amém, ou pelo menos um sorriso, um glória a Deus, um aleluia barulhento por isso. Irmãos, que mal é esse? É aí que está o mistério, eu vou explicar para vocês. Porque quando a gente fala guardar do mal, a gente pensa logo de alguma coisa de ruim desse mundo, no sentido, de algo difícil que pode nos atingir. Pai, guarda-os do mal para que uma tragédia não aconteça com eles. Pai, guarda-os do mal para que nenhum governante maluco venha lançar uma perseguição sobre eles. pai, não deixa que nenhuma doença, será que é isso? Não é não, meus irmãos. Mesmo porque o próprio Jesus disse, vocês vão ter aflições. Mesmo porque o próprio Jesus disse, vocês vão ser perseguidos. O mesmo Jesus disse, vocês serão odiados. que mal é esse, meus irmãos? É aquele mal que ele diz lá na oração do Pai Nosso. A mesma oração que ele te ensina a pedir comida para cada dia, ele vira e ensina a gente a orar assim. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal é cair em tentação. Ou seja, o mal é fazer a maldade. Quando você vê, por exemplo, aqui no verso 12, que ele diz, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Você percebe que o guardar de Jesus e o proteger de Jesus, que ele estava fazendo com os seus 12 apóstolos, não é assim, alguém tentou bater em Judas, ele ia pular na frente para defender, não. É aquele proteger, que ele diz lá, que Satanás tentou se irandar com Pedro. E Jesus rogou ao Pai pela vida de Pedro. Ele estava guardando, guardando os seus discípulos. Ele estava protegendo, exceto aquele que ia se cumprir a escritura. Que é Judas, o filho da perdição. E qual foi o mal? Aconteceu, fizeram alguma maldade com Judas? Não. A maldade entrou no coração dele. E até o final trágico que ele teve, foi ele mesmo que fez a si. Então, entenda. O que o Pai quer é guardar você da sua própria maldade. Ele quer, e ele diz isso no texto, que ele quer que você seja santificado. Porque você não é desse mundo. Jesus disse, eu estou no mundo agora, eu não sou daqui, eles também não são. Ele fala isso, claramente. Verso 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele diz isso também no verso 14, toda vez que você vê, alguém na Bíblia repetindo a mesma coisa, ele já fica esperto. Se é o próprio Jesus dizendo a mesma coisa repetidamente, é porque ele quer que você grave isso. Você não pertence a esse mundo. Quando a gente fala mundo, essa palavra da Bíblia tem muitos sentidos. Nesse texto, há uma diferença entre mundo e discípulos de Jesus. Mundo é tudo aquilo que não faz parte desses discípulos, desses que o Pai deu a eles. Isso envolve não só pessoas, mas todo esse reino, todo esse império das trevas, como eu preguei aqui, na quarta-feira. Às vezes o crente se esquece disso. O Pai está orando pelos seus, Jesus está orando pelos seus discípulos, não pelo mundo. E vocês não são do mundo. Mas toda vez que o crente começa a se encher demais do mundo, ele começa a se perder daquela essência que ele é. da sua santidade, de se guardar do mal, como é a vontade de Jesus sobre a vida dele. Você não é daqui. E como eu disse na quarta-feira, eu volto a repetir, ele já transportou você, resgatou você do império das trevas e transportou você para o reino de Jesus. Para de se preocupar demais com as bobagens desse mundo, com os reis governantes e seus caprichos. Como tem crente se queimando e se perdendo e gastando energia com bobagens que não tem nada a ver com o reino de Deus. O rei vai voltar. E não existe isso de que a esquerda é do diabo e o bom é a direita. Tudo é do diabo, meus irmãos. Tudo é império das trevas. Ah, mas está defendendo valores. Conversa fiada, meus irmãos. Vai olhar na prática. O que a Bíblia está ensinando é totalmente diferente do que esse povo está dizendo. Não se misture. Não se engane. Existem aqueles que são discípulos de Jesus. e existem aqueles que são mundo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Se você é discípulo de Jesus, você não é desse mundo. O seu reino é algo muito superior, muito mais elevado. Não tem esperanças em governos e coisas demais para essa terra. Não estou falando que com isso a gente não vai lutar pela nossa vida. A gente não vai, no nosso trabalho, desempenhar o melhor que a gente tem. É claro que nós vamos. O problema é quando a gente coloca uma expectativa grande demais nessas coisas. E é aí que o crente se perde. Existe um motivo para isso tudo, meus irmãos. Existe um motivo para você ser santo. E é aí que a gente entra numa parte poderosa desse texto. Eu quero agora voltar a ser professor de português por um instante aqui nessa mensagem. Eu sempre que vou falar de interpretação de texto para os irmãos, eu falo para vocês ficarem prestando atenção nas conjunções. O que é isso? Aqueles pedacinhos que juntam uma ideia com a outra. Um pedaço de uma frase com a outra. Vou usar expressões, vou falar de período, nem nada complicado não. Para você entender, quando aparece um portanto, quando aparece um entretanto, quando aparece um mas. Alguma coisa desse tipo, você fica esperto porque existe uma lógica, uma ideia sendo encadeada na outra para você entender qualquer texto. Você tem que ficar atento nisso. E nesse texto que nós lemos, Jesus usa demais as chamadas conjunções finais. O que é isso? Aquelas conjunções que dão a ideia de uma finalidade. Eu faço isso a fim de que eu estou aqui fazendo um bolo e eu vou colocar um fermento nele para que ele cresça. Então, ele cresça, está relacionado, aqui esse para que dá uma ideia de uma finalidade. Estou aqui pregando a palavra do Senhor a fim de que vocês cresçam. Há uma finalidade. O tempo todo, a lógica de Jesus, ele vai costurando com essas conjunções. E a gente vai voltar aqui para alguns versículos. E você vai prestar bastante atenção. Verso 11. Diz assim, Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, você já entendeu o que é guardar, para que eles sejam um assim como nós. Irmãos, o próximo versículo que eu quero que você preste atenção é o verso de número 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha o afim aí. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que, preste atenção, mais uma expressão aí, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ler agora o verso de número 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha outra expressão agora. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Existe uma relação de ideia aqui nas palavras de Jesus. Uma coisa sendo costurada. E os três versos falam basicamente a mesma coisa. Presta atenção. Repetição de Jesus levanta a orelha. Isso é muito importante. Puxa isso e guarda no seu coração. Porque ele quer que vocês sejam guardados, ou seja, que a maldade não entre no coração de vocês como entrou em Judas. Por que que ele quer que vocês sejam santificados pela palavra do Pai? Para que vocês sejam um. O motivo de tudo isso nessa oração de Jesus é para que a gente se comporte como um corpo só. Isso vai ser desenvolvido ao longo do Novo Testamento. Mas a preocupação de Jesus nesse momento crucial é que a gente vivesse em unidade olha só mais importante que a gente ser guardado das epidemias desse mundo. Mais importante que a gente ser guardado das tragédias desse mundo. Na oração de Jesus a preocupação dele é o importante é que vocês sejam um. Tudo isso que eu estou falando tem uma finalidade um porquê a fim de que esses que o Senhor me deu sejam um. Você está entendendo que isso é mais importante do que a gente continuar vivo. Porque as tragédias desse mundo podem nos matar. Jesus está preocupado com essa questão num primeiro momento. Não é a prioridade dele. Porque para a gente morrer é lucro. A gente vai estar nos braços dele. Ele vai estar enxugando os nossos olhos toda lágrima. A verdadeira tragédia que pode acontecer é a gente deixar de ser igreja. é a gente se afastando um do outro e perder a unidade tão sonhada por Cristo. Esses tempos que nós estamos passando nós estamos sendo desafiados. Tudo está dentro da soberania de Deus meus irmãos. Todas as dificuldades que estão acontecendo não duvide ele continua no controle. mas há um desafio para a gente há uma prova e nós precisamos ser aprovados nessa prova. E que prova é essa? Nós precisamos continuar sendo igreja apesar de tudo isso que nós estamos vivendo. Não podemos estar juntos como estávamos antes. Aprenda a dar valor a isso. E aprenda a continuar sendo igreja. A manter a unidade com seu irmão apesar da distância. Já a terceira mensagem que o Espírito Santo nos fala a respeito disso tem irmãos que tem mais de um ano que você não vê e eu temo que você não esteja dando falta deles na sua vida. Seja realista com seu próprio coração. Nós não somos desse mundo. O nosso foco não é simplesmente o nosso núcleo familiar embora eles sejam a primeira unidade ali da igreja. nós somos um corpo maior a família de Cristo e a preocupação maior de Jesus é essa nós estamos sendo um. Os seus laços os laços que você tinha antes da pandemia com os irmãos da sua igreja os laços que você tinha com a sua célula onde um ali podia manifestar o seu dom e edificar a vida do seu irmão se esfriaram ou se estreitaram nesse período será que você foi se perdendo mais ainda se tornando uma pessoa ainda mais distante algumas pessoas por tendência da personalidade por distorções que essa vida colocou em seus corações já tem por comodismo isso quanto mais sozinho melhor menos encrenca menos problema fico aqui na minha posição de conforto e tudo piora mas presta atenção o desejo de Jesus sobre aqueles que são dele é que nós sejamos um uns com os outros quem é você para os seus irmãos quem são os seus irmãos para você quem é você para a sua igreja local algumas pessoas foram se afastando tanto dos seus vínculos com a própria igreja que é até difícil a gente conseguir se aproximar hoje mas o afim de que não para por aí porque Jesus constrói o seguinte raciocínio guarda-os afim de que eles sejam um e para que e aí tem mais uma outra ideia que é uma finalidade a finalidade última é que o mundo creia que Deus enviou o seu filho ao mundo e essa é a vida eterna que ele definiu lá no início do texto que o mundo creia você sabe quando que o mundo vai crer quando a igreja vive essa unidade real irmãos eu não desprezo nenhum método evangelístico porque eu aprendi com Paulo que ele fazia tudo por causa do evangelho ele era capaz de usar as maiores estratégias para pregar o evangelho até se meter no meio de um discurso meio filosófico a gente vê isso lá em Atenas para tentar ganhar alguns e quem está comigo desde o início aqui na igreja desde que eu cheguei vai se lembrar de algumas coisas que eu vou falar a gente já fez por exemplo recenseamento nas casas do bairro para criar contatos e conversas para pregar o evangelho a gente já fez cultos nas ruas nas praças diversos formatos e modelos para tentar ganhar alguns a gente já já pregou no Instagram a gente já pregou no Facebook a gente já pregou no Youtube a gente já se infiltrou no meio do Carnaval alguns aqui vão se lembrar disso ficava um grupo aqui dentro do templo e a gente saia igual uns malucos aí no meio da noite eu fiz um folhetinho que a pessoa olhava e pensava que era algum comercial de camisinha alguma coisa assim pegava todo feliz e começava a olhar e de repente era uma facada no coração era uma mensagem evangelística ilustrada ali com charge com bom humor a gente já fez de tudo que é tentativa de evangelização para tentar salvar alguns mas deixa eu te falar a forma mais eficiente e bíblica de todas unidade da igreja nós passamos um tempo estudando Efésios capítulo 4 um texto que diz que se a igreja realmente está unida que se está ali juntas e medulas em pleno funcionamento um bem articulado no outro a igreja tem o seu crescimento e o seu aumento expressões que o texto usa ali para falar de um crescimento em qualidade que gera quantidade ele aumenta de tamanho o corpo de Cristo o mundo vai crer a partir do momento que a igreja é de fato igreja que aqueles que são discípulos de Jesus se tornam um um com o outro esse é o propósito irmãos o plano de Deus na Bíblia para a salvação do mundo passa por uma coisa chamada igreja você vê todo o movimento no livro de atos ah vamos mandar missionários o missionário chega no local ganha algumas pessoas o que ele faz planta uma igreja porque a igreja é corpo de Cristo é o candelabro de ouro iluminando uma comunidade é Jesus presente quando é igreja de verdade e só é igreja de verdade quando preenche esse requisito bíblico unidade irmãos para a gente sair mais forte dessa pandemia de todas essas crises que nós estamos passando prioridade não é a nossa saúde a prioridade não é a gente não falir o nosso negócio aqueles que são comerciantes a prioridade nem é a gente proteger a nossa família a prioridade se nós olharmos para o coração de Jesus a prioridade de Jesus é nós continuarmos sendo um porque só assim o mundo vai crer é assim que o mundo vai reconhecer que o Pai enviou Jesus ao mundo e como o texto também nos diz é assim que o mundo vai ver que o Pai os ama porque existe um povo que manifesta o amor de Deus eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja é o amor de Deus em nós que manifesta o próprio Cristo em nós e assim o mundo olha o cara é ateu faz um monte de filosofias e raciocínios convencido desde criança que Deus não existe de repente ele passa a crer por quê? por causa do amor que ele contempla naqueles que são discípulos de verdade eu disse para vocês que essa mensagem era importante e que ela impacta todos nós porque é um desafio meus irmãos para cada um de vocês esse movimento que eu tenho o sentido que nós precisamos fazer com todos os cuidados tentando fazer grupos menores mas para a gente estar em contato é justamente por isso porque a prioridade é que a gente continue sendo um aconteça o que acontecer alguns anos atrás eu tive um sonho muito louco desses sonhos proféticos que me bate de vez em quando e eu via a nossa igreja aqui no bairro se reunindo de madrugada debaixo de perseguição irmãos idosos da nossa igreja com arma dentro da bolsa para chegar no culto e a gente misturado com outros irmãos de outras igrejas orando por pessoas que já estavam mortas pensa num sonho maluco a gente não sabe o que nos aguarda a gente não sabe quanto tempo a igreja com espaço físico e patrimônio quanto tempo a gente ainda vai ter isso mas acredite até a vinda de Jesus existirá uma igreja igreja é isso pessoas pessoas que o próprio pai deu a Jesus e que vivem uma unidade um amor que contagia o mundo que não pertence ao mundo que é convidado o tempo todo a sair do mundo sai da Babilônia povo meu mas que manifesta um amor que é contagiante isso a gente não pode perder esse é o desafio do Espírito Santo para o seu coração essa mensagem foi trazida a fim de que você seja um com o seu irmão como o pai Jesus são um é forte demais essa figura para nós que cremos que Jesus é Deus que ele é a imagem do Deus invisível que ele criou todas as coisas ele é o próprio Deus você saber que você é diferente do seu irmão que tem papel diferente do seu irmão desempenha função diferente no corpo de Cristo mas você ser um com ele e não é simplesmente ser um o texto vai falar a respeito da gente ser aperfeiçoado na unidade você que tem facilidade de se relacionar com todo mundo ainda assim Deus quer que você seja aperfeiçoado nessa unidade vamos orar meus irmãos vamos nos colocar em pé nesse momento vamos clamar diante do Senhor pai queremos ser a resposta da tua oração da oração de Jesus ao Senhor queremos ser um uns com os outros para alcançar o mundo que o Senhor amou e deu seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna estamos aqui nos colocando diante do Senhor e pedindo que o Senhor venha tratar o nosso coração nós reconhecemos que estamos longe disso e que a igreja moderna de uma maneira geral está longe disso e que essa pandemia tem sido um desafio para que a gente exercite a nossa unidade as polarizações que tem acontecido nesse tempo que nós estamos vivendo tem sido um grande desafio para que a gente se sinta um com os nossos irmãos mas nos faça vitoriosos nisso meu Pai nós oramos na certeza de que é algo dentro da tua vontade porque o próprio Jesus orou assim nos ajude Pai a sermos um tratando os nossos corações que o Senhor derrube em nós as barreiras as intolerâncias que temos dentro de nós Pai nos ajude a olhar para o nosso irmão com misericórdia a olhar como alguém que o Senhor amou e deu a sua vida por ele nos faça um meu Pai e que aqui na comunidade onde o Senhor nos plantou as pessoas creiam no Senhor vendo o amor que o Senhor flui através de nós nos ajude a manifestar o teu amor nos ajude a manifestar o próprio Cristo aqui na nossa comunidade em nome de Jesus amém amém glória a Deus